Oi, oi, pessoal! Raquel Educação Canina. Hoje eu vou mostrar pra vocês um vídeo super bonitinho da sessão que a gente fez hoje com a Mila. A Mila é essa cachorrinha que tem seis meses e essa foi a primeira vez que a gente fez essa. A gente tá fazendo a introdução dela aos espaços da casa, aos poucos. Na casa da Mila tem duas crianças e eu acho que esse vídeo vai ser super importante pra vocês verem como colocar as crianças pra aprenderem a engajar com o cachorro de uma maneira mais produtiva e educativa. As meninas são uma graça e elas estão super dedicadas na educação da Mila. Então, nas aulas eu tô fazendo questão de incluir as meninas pra que elas realmente aprendam a como educar essa cachorrinha. Então, esse é o exercício do Place que eu falo sempre pra vocês. Então, essa é a primeira vez que a gente tá fazendo com a Mila, a primeira introdução. A gente trouxe o cobertorzinho dela preferido e a gente tá usando a porção da comida do dia dela pra motivar a permanência dela nesse espaço. E a gente também tá usando uma das crianças como a que tá introduzindo o exercício e trabalhando com ela e a outra como distração. Então, vocês vão ver que, como toda criança, elas gostam de engajar, as meninas gostam de engajar e elas estão aprendendo direitinho. Eu mostrei pra elas um pouco como fazer, como induzir uma posição de mais relaxamento com a Mila, que é ela ficar deitada. Então, nesse mesmo exercício ela vai aprender a seitar, deitar e controlar o impulso dela de levantar e sair correndo atrás das crianças. A Mila é uma cachorra super boazinha, super tranquila e, ao mesmo tempo, ela ainda tem algumas inseguranciazinhas que são normais. Ela tem seis meses, ela é relativamente nova na casa, tem uns dez dias que ela tá aí e ela é super apegada às meninas. Mas a única coisa que ela ainda precisa aprender é ter um pouco mais de confiança no espaço dela sem precisar necessariamente ficar colada com as crianças, né? Criança, normalmente, se apaixona pelo cachorro muito rápido, eles querem ficar com o cachorro no colo o tempo inteiro. E, às vezes, isso acaba atrapalhando um pouco esse processo de construção de autoconfiança que o cachorro deve ter. Então, o objetivo da gente aí é fazer com que a Mila seja uma cachorra mais tranquila ao redor de distrações. Na casa das meninas sempre vêm alguns amigos, outras crianças. Então, é uma casa com bastante movimento e eu quero que ela aprenda a estar ao redor das pessoas sem necessariamente intervir. Ela tem uma natureza excelente, essa cachorra é muito tranquila por natureza. Então, a gente já tá usando o que a natureza deu a nosso favor e a gente tá trabalhando junto com as crianças, né? Eu acho super importante a gente saber educar todos os membros da família e, especialmente, as crianças do contexto. Às vezes, a criança tem uma visão do cachorro como se o cachorro fosse só uma coisa pra recriação, um animal que vai brincar, que vai dar carinho. E, às vezes, se a gente não traz um pouco a criança pro lado de educação, ela acaba não sabendo. Então, é nosso papel educar as crianças também. As meninas estão adorando fazer parte do contexto, elas gostam de fazer as aulas juntas. Então, eu dei a instrução primeiro do que fazer e eu só tô supervisionando a atividade com elas. Então, vocês vão ver que, assim, a Mila atendeu rapidinho a posição que ela tem que ficar e o grande desafio dela agora não é necessariamente ficar no lugar, mas é ignorar as distrações, né? Então, aos poucos, vocês vão ver que a gente vai gradualmente aumentar o nível de estímulo ao redor dela. Então, uma das meninas tá orientando o exercício pra ela e a outra vai se movimentar ao redor dela, criando sons diferentes, barulhos diferentes, movimentos da casa diferentes, que é subir dessa escada, ir pra um lado e voltar, pegar alguma coisa e trazer, vir conversar com a mãe e voltar. Então, todo mundo tá participando do contexto. Essa, talvez, seja a parte mais legal pra todos vocês que tem cães em casa e tem crianças em casa. Um exercício desse pode durar 15 minutos, 20, meia hora e até uma hora, talvez. É uma ótima oportunidade da criança trabalhar o cachorro e os dois gastarem energia mental juntos. Então, não é necessariamente um exercício físico, mas um exercício que exige concentração e dedicação. Então, agora uma das meninas vai passar por ela com o brinquedo na mão, fazer o barulho do brinquedo, todas as coisas que normalmente deixam ela mais estimulada, pra dessa vez ela responder de uma maneira diferente. Controle de impulso, gente, é uma das coisas mais importantes que você tem que trabalhar no cachorro. Basicamente, é o cachorro aprender a se controlar e lidar com estímulos ao redor dele, sem intervir. Claro que vocês vão ver, algumas vezes ela vai sair, isso é a fase que a gente vai testar até onde vai a tolerância dela. Então, como ela tá acostumada a brincar muito com as meninas, dependendo do movimento que as meninas fazem, às vezes ela se empolga e sai e acha que esse engajamento tem que ser com ela também. Então, tudo que eu mostrei pras meninas é como trazer ela de volta. Eu quero que as meninas também saibam corrigir ela nesse sentido. Que nada mais é do que uma orientação, é mostrar pra ela que não, não é pra ela levantar ainda, que ela tem que voltar pro lugar. Então, a gente tá corrigindo verbalmente e usando linguagem corporal pra pôr ela, ter certeza que ela vai respeitar a limitação do place. E a gente tá motivando com parte da comida do dia. Principalmente pra quem tem cachorro pequenininho, eles comem bem pouquinho, então vocês podem usar essa porção num exercício bacana de duração. Como a porção é pequenininha, se vocês usarem muito, vocês perdem, a comida acaba rapidinho, então vocês perdem a oportunidade de fazer uma sessão um pouco mais comprida. A Mila é jovem, tem seis meses, então como todo cão jovem, ela ainda não tem tanta habilidade de foco e concentração. Mas pra um filhote de seis meses, ela é muito, ela mostrou muita, mas muita tolerância mesmo. Considerando que essa é a primeira vez que a gente faz esse exercício. Essa é uma área da casa que ela não tá acostumada a ficar, tá? A gente ainda tá com muitas limitações com ela, até porque ela é muito nova na casa, você tá na casa tem uns dez dias. Então a gente tá trazendo já ela pra um ambiente novo dentro de um processo de orientação. Isso é prevenção, tá gente? Então quando eu falo pra vocês que não adianta a gente trazer um cachorro pra casa e dar o espaço todo da casa, esperar o cachorro errar pra depois corrigir, isso é quando a gente faz o caminho certo. A gente tá ensinando desde o início o que ela tem que fazer nesse ambiente. Por que a limitação do tapetinho? Porque eu não quero que ela cometa erros, então eu prefiro que ela tenha um lugar seguro, que ela saiba onde ela tem que ficar, pra que depois ela explore com um pouco mais de supervisão de segurança. Então, vocês vão ver que várias vezes ela sai, principalmente porque uma das meninas desperta dela um pouco mais desse estímulo. Então eu tô sempre orientando, tô sempre junto, pra ter certeza que a gente vai trazer, de repente, reduzir um pouco de estímulo e fazer com que o exercício seja mais justo pra mila. Claro que as crianças às vezes não têm muita noção do nível de tolerância e a capacidade que o cachorro tem de lidar com certas situações. Então é importante todo mundo ser supervisionado nessa hora, o cachorro e as crianças. Então, vocês vão ver que quando ela se empolga um pouquinho mais, quando ela volta pro tapetinho, ela vem, deita, dá aquela coçadinha. Você vê que é aquela coisa, aquele mix, onde o cachorro cria um pouco de agitação, depois para e não sabe muito bem como ficar parado, né? Principalmente esses cachorrinhos como os Spitz, que eles são super alertas, super expressivos, então você consegue ver no olhar deles aquela coisa de, ai meu Deus, e agora o que eu preciso fazer, né? Mas as meninas foram super dedicadas, foi muito bonitinho, é muito gracinha ver elas trabalhando. E eu acho que isso é um excelente exemplo pra vocês que têm crianças em casa. Põem as crianças pra fazer parte do processo educativo do cachorro. É uma maneira da criança aprender a engajar com o cachorro de uma forma diferente. E até você empoderar a criança no processo educativo. Nessa hora ela se torna, ela é aluna e ela é professora também. E eu quero, é importante o cachorro ver a criança com esse grau de autoridade e autonomia, né? Porque eu quero que o cachorro também esteja com a criança e saiba respeitar a criança em situações diferentes. As meninas têm várias atividades que elas fazem diferentes em casa, e são várias oportunidades que a Mila vai ter de participar do contexto delas de uma forma mais calma e mais tranquila. Como, por exemplo, sentar pra fazer a lição de casa. Nessa hora o cachorro tem que saber ficar quieto do seu lado. Então, quanto mais cedo ela aprender esse conceito, melhor. Vejam como é legal uma criança quando tá realmente interessada no processo. Ela se dedica, ela vai e vem várias vezes. Ela tá conseguindo controlar a situação sozinha. Eu tô do lado aí só pra intervir se for realmente necessário. Essa é uma situação aí muito desafiadora pra Mila, né? Porque uma das meninas tá deitada no chão bem na frente dela. Isso é um comportamento típico de criança. A criança faz isso, né? Então, não adianta a gente querer transformar demais a criança. A gente tem que tentar equilibrar os dois lados, né? Dar orientação suficiente pra criança, pra que a criança não faça pro cachorro, dessa situação, um exercício injusto. Ou seja, pedir demais do cachorro de uma vez só. Mas, ao mesmo tempo, mostrar pro cachorro o mundo real. Essa é a realidade que ela vai viver. Então, eu quero que ela aprenda a lidar com... Com esse grau de agitação que as crianças normalmente têm, com essa empolgação, né? Criança normalmente tem muita energia e o cachorro precisa poder saber quando desligar, né? Saber quando a brincadeira ou a interação é com ele e quando ele simplesmente tem que observar. Mas a Mila foi super bem, mas muito bem mesmo. A gente fez um rodízio, né? Sempre com as duas meninas. Uma trabalhando com a cachorra e a outra servindo como distração. E a gente foi trazendo coisas diferentes, né? Vocês vão ver que cada elemento diferente, às vezes, traz uma sensação diferente pra Mila. Esse é outro exemplo legal também pra vocês verem que elementos de estresse são necessários, às vezes, no processo de aprendizado do cachorro. Por quê? Porque eles vão existir ao longo da vida dela. Então, uma casa com crianças, sempre vão existir coisas novas. As crianças se movimentam rápido, elas fazem mais barulho. Elas estão também num processo de aprendizado, né? E o aprendizado da criança tem o lado intelectual e verbal. Que do nosso idioma, né? Da nossa comunicação com uma espécie pro cachorro, ele já vê isso como uma maneira um pouco diferente. Então, eu gosto de ter, no início, um adulto supervisionando a atividade, ensinando as crianças a lidar com o cachorro e, ao mesmo tempo, introduzir cada elemento de uma maneira justa pro cachorro entender. Então, você vê que uma das meninas passa correndo, elas pegaram coisas diferentes da casa, trouxeram, levaram, criaram sons diferentes. Então, é legal você usar a própria criatividade da criança também e mostrar como ela pode canalizar isso de uma maneira produtiva e educativa pro cachorro em questão. Então, foi bem legal ver esse processo tudo com a Mila e ver como que ela aprende, né? Existem as fases do medo. A Mila tem algumas inseguranças em relação a algumas coisas, mas nada grave. Então, é normal, ela tem uma certa incerteza. Ela, são estímulos todos novos pra ela, mas o bom é que a gente tá introduzindo isso aos pouquinhos e mostrando pra ela como que ela deve reagir. Como? Não precisa reagir, não precisa se preocupar, pode ficar no seu quadrado e no seu quadrado tudo vai dar certo. Então, uma coisa importante pra vocês verem é, uma das regras do exercício do place é você fazer dessa superfície um lugar seguro. Então, uma das instruções que eu passei pras meninas é, podem criar estímulos, sons, barulhos, passar de um lado pro outro. Qual a regra? Vocês não podem pisar no tapete, nem em cima dela enquanto ela tá no tapete. Porque é nosso papel proteger também o cachorro nesse ponto. Eu não quero que ela tenha uma sensação de insegurança quando ela tá no tapete. Eu quero que ela saiba que nesse tapetinho, ela não precisa se preocupar. Que as coisas podem acontecer ao redor dela, mas não em cima dela, tá? Então, sempre levem isso em consideração. A Mila é um caso atípico em algumas questões, porque ela é muito tolerante e ela tem uma natureza muito boa. Pra cães que são muito mais agitados, comecem esse exercício com a guia. Vai ser muito mais fácil vocês trazerem um cão de volta numa circunstância como essa. A Mila nesse ponto é quase que uma exceção, mas existem cães assim. Principalmente quando você começa cedo, você tem um cachorro com uma natureza mediana como ela, não é agitada demais, nem tímida demais, eles teoricamente respondem super bem nessa primeira fase. Então, você vai ter que identificar características de cada indivíduo, grau de tolerância e grau de habilidade de concentração, né? Alguns filhotes cansam mais rápido, ela demorou um pouquinho, mas depois de talvez uns 30 a 40 minutos, ela já começou a perder um pouco de interesse, ela já tava com um pouquinho mais de sono. Então, é a hora que você percebe que você tem que interromper o exercício pra que o que você use como moeda de troca não perca o valor. Ou seja, você tá usando comida pra motivar. Se o cachorro já tá com a barriga cheia, provavelmente aquela comida passa a ser, passa a ter um valor menor de motivação. Nessa segunda etapa, vocês vão ver que eu pedi pras meninas recriarem um cenário real. Elas são super unidas, elas brincam juntas e eu quero que a Mila aprenda a estar no ambiente com elas e não necessariamente intervir na brincadeira delas. Como eu sempre falo, tem hora pra tudo. Tem hora pra brincar com o cachorro, engajar com o cachorro, mas tem horas também que eu quero que o cachorro só esteja no ambiente. Por quê? Porque elas são crianças, elas vão ter amigas em casa e nem todas as atividades que elas vão fazer vão incluir necessariamente a Mila. Então, eu quero que a Mila aprenda a estar nesse ambiente com elas e não intervir e simplesmente assistir uma interação entre as meninas. Esse talvez seja um dos grandes pilares da questão de respeito ao espaço, que é quando o cachorro aprende que nem tudo é com ele, que o mundo não gira em torno dele e ele pode tranquilamente observar essa interação sem problema nenhum. Então, foi muito bonitinho ver, eu só fiquei ali observando, tendo certeza que as meninas estavam fazendo as atividades do jeito certo, eu deixei elas introduzirem sons, músicas que elas gostam, fazerem as brincadeiras que elas gostam, literalmente replicando o que elas fariam normalmente no dia a dia delas. E eu também instruí elas a compor a Mila de volta no lugar. Eu quero que a Mila consiga responder isso à distância e eu tô ali pra ajudar, claro, né? Vocês vão ver que cada um tem a sua intensidade e a sua forma de lidar com a coisa, por isso que é importante a gente supervisionar primeiro, mas eu quero que elas saibam exatamente o que elas precisam fazer em situações como essa. Então, claro que existe ainda uma confusão do lado da Mila, ela não tem 100% de certeza do que ela precisa fazer, mas um bom sinal pra vocês entenderem é que todas as vezes que ela fica confusa, ela volta pro tapete. Ou seja, o tapete já tá começando a representar um espaço mais seguro. No início ela tinha um pouco de resistência, assim, quando você se abaixa bem na direção dela, né? Então, o que eu fiz agora, eu trouxe ela um pouquinho com a comida pra frente. Lembra, tudo isso é muito novo pra ela, então é natural você sentir um pouco de resistência. Esses são os momentos que a gente não pode ter dó, nem pena, nem trazer emoção pra tentar traduzir um sentimento que não necessariamente tá no cachorro. Lógico que é normal a gente ter receio de coisas novas e é exatamente o que tá acontecendo com a Mila. Então, eu tô tentando fazer isso da forma mais clara e transparente possível e vocês veem que a resposta dela tá bem mais tranquila por aí. Então, esse é um cenário bonitinho, bacana, quando vocês veem que a cachorra realmente entende o que tá acontecendo ao redor dela e você consegue incluir todos os membros da família, inclusive as crianças, no contexto de treinamento diário dela, tá? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Eu vou deixar vocês verem até o finalzinho do vídeo. Foi super bacana a sessão e é uma oportunidade legal pra vocês introduzirem exercícios diferentes, que na verdade são três coisas que a gente fez aí, né? O place por si só, duas posições diferentes e introduzimos de extração. Então, quem tem criança em casa, tenha certeza de supervisionar e trabalhar junto com as crianças e motivar suas crianças a educar os cães em casa também, tá? Acho que essa é a parte mais importante. Tá bom, pessoal? Um beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.